Olha, uma briga generalizada num condomínio lá na região metropolitana de Curitiba. O porteiro do residencial foi pra cima do motorista de ônibus e aí o pau comeu, foi cacetete pra tudo quanto é lado, porrada, bicuda. Xiii, coloca a reportagem no ar. O caso foi parar na delegacia de Fazenda Rio Grande. A polícia agora quer saber o que teria ocasionado a briga. O motorista do transporte coletivo já prestou depoimento e afirma que teria sido provocado por um homem que dirigia um veículo da cor escura enquanto transportava passageiros. Nós entramos em contato com o motorista do ônibus coletivo e ele disse que não foi autorizado pela empresa a qual ele trabalha para gravar a entrevista. Mas disse a nossa equipe de reportagem que no trajeto do terminal de Fazenda Rio Grande até o bairro Nações, vinha sofrendo provocações do motorista do automóvel que o tempo todo fechava o ônibus, arrancava e freava no meio da via. Foi exatamente no condomínio onde os dois moram que ele teria estacionado o coletivo fora do ponto de embarque e desembarque e teria descido do ônibus para tirar satisfações. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que João de Mello, o motorista do ônibus, deixa o volante e parte em direção a Rodrigo que neste momento está na portaria de onde mora. É pela janela do carro que eles discutem por alguns segundos até que Rodrigo abre a porta do veículo e parte para cima do motorista do ônibus e começa a briga. Foi nesta hora que o porteiro do condomínio veio parar externo do prédio e começou a agredir esse condutor do ônibus. Moradores do bairro Nações registraram o momento em que o homem é atendido pelos socorristas do SAMU. Esta foto mostra como ficou a camisa do funcionário da empresa de transporte coletivo. rasgada e suja de sangue. O advogado do porteiro conversou com o balanço geral. Ele disse que o funcionário teria agido apenas para defender o morador. Ele tentou empurrar, tentou apartar. Não tendo conseguido apartar a briga, ele utilizou uma tonfa que ele mesmo possuía e havia levado ao trabalho para tentar repelir a injusta agressão que estava acontecendo do motorista de ônibus contra o morador do condomínio. O porteiro do condomínio não sabia que o motorista do ônibus também mora ali. O delegado que investiga o caso deve ouvir nas próximas horas Rodrigo, o motorista do veículo e o porteiro do residencial, para apurar as responsabilidades de cada um. Pode ser que essa briga tenha um motivo antecedente. O certo é que nós estamos diante de três pessoas que cometem infrações penais. Tanto o motorista do veículo, quanto o motorista do ônibus, quanto o segurança. E os três responderão na medida de sua responsabilidade. E aí nós vamos ver se por termos circunstanciados, conforme o crime que for apurado ao longo dessas investigações, ou se por inquérito policial. Que quebra pau, que porrada para tudo quanto é lado. Pelo jeito a encrenca foi no meio do caminho, né? Que o rapaz foi entrar na portaria, o motorista do ônibus veio, o rapaz saiu e aí depois o pau comeu. O pau quebrou na frente desse condomínio lá na região metropolitana de Curitiba. Aí já desceu o povo do busão, já saiu o povo do carro, e aí foi cacetetada para tudo quanto é lado, porrada, bicuda. Uns estavam tentando apartar, mas estavam batendo também. Que rolo, hein? Que confusão.